Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração Premier Ambientes Internos Senior Sabor Frango e Salmão, cães 7 anos mais. Premier Ambientes Internos Senior é um alimento super premium específico para cães idosos que vivem dentro de casa. Este alimento oferece ao seu cão mais saúde e longevidade pois foi formulado para minimizar ou prevenir as consequências decorrentes do avançar da idade. Completo e balanceado, oferece cuidados especiais aliados a um sabor excepcional que agrada os paladares mais exigentes. Oferece ainda um grão especialmente formatado para facilitar a mastigação pelos cães idosos. A combinação de ingredientes de alto aproveitamento com fibras especiais e um extrato de iuca reduz o odor e volume das feces. Possui altos níveis de antioxidante de vitamina C, vitamina E e selênio que ajudam a retardar o envelhecimento. O teor reduzido de fósforo protege contra a piora do dano renal, não sobrecarregando os rins do cão idoso. Contém fibras reguladoras do trato gastrointestinal, proteínas de alta qualidade e menos calorias. Para facilitar a manutenção do peso, contém uma associação exclusiva de ingredientes que atua na saúde articular do seu pet. Com uma melhor lubrificação, este produto é indicado para cães adultos em manutenção a partir dos 7 anos de idade. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação. Este produto é contraindicado para fêmeas gestantes e lactantes devido ao seu reduzido teor calórico.